Minha, pra mostrar como os meninos são humildes, você acaba de ganhar inteiramente grátis uma noite com seus ídolos. Olha aí, né? Mentira! É tipo aqueles concursos que ganham os fãs e a gente fica com os fãs? Oi, a promoção aí. E aí? Bruna como nada? Calma, Rosinha. Primeiro você vai curtir essa noite com eles, vai ser incrível. Afinal, uma chance dessa com seus ídolos, você não pode perder, né? Abra aqui, painho. Tô fofocando isso bem a cá, velho. Será que vai dar certo, velho? Vai ver essa mulher pra Itaquera, amigão? Acho que nós nunca tivemos fã. Pode ser que seja assim. Partiu Itaquera. Ah, então partiu Itaquera. Bora, 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 bora. Meu Deus! Achei você! Que lindo. Padrinho? Padrinho? Tu também é fã dos Vlone? Algo de errado. Fala de novo, minha linda fala. Eu perguntei se o Padrinho Mario Alberto também é fã dos Vlone. Algo de errado não está certo por aqui. Tudo bem, tudo bem. Eu confesso. Meu amor, você ganhou aposta. A Rosinha é minha filhada e ela queria dormir nesta noite lá em casa. Ai, eu posso explicar tudo. Calma que eu posso... Bonitinha, licença. Eu chego agora. Olha, gente, eu posso explicar tudo. Inclusive, eu faço até uma promoção, tá? Um resumão abisurado por apenas 50 reais. Não, gente, obrigado. Obrigado. Eu mesmo explico. Meu amor, era isso. Rosinha é minha filhada. Não havia tantos anos. Apareceu de repente em casa e eu combinei com a Jennifer para que você não soubesse nada disso. Foi isso. Ai, que coisa fofa. Eu amei. Sabe qual é o meu pedido? É uma coisa super simples. Eu só quero que essa florzinha linda durma lá em casa hoje é noite. Família, é pra essas coisas, viu, Mário Alberto? Obrigada, padrinho e madrinha. Ei, tu lembra do nosso combinado, né? Que? Deixa eu entender. Combinado? Tem coisa que essa é história de fã, de rosinha. Não existe isso não com os Ronis, não? É tudo truque dessa daí, é? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ou, é que é pra ela fazer essa palhaçada aqui, tudinho. Eu prometi a ela um ingresso àquele nada do YouTube. O... Antes, peraí. Winsons. É bem feio. Te assusta? Horroroso. Mentira. Abriu o YouTube dele. Ele é fã dele. Ele é péssimo. Que nojo. Não achei tão feio assim, não. Vocês são maldosos, né? Legal. Eu sou louca por ele. Se Deus quiser, um dia ele larga daquela sonsa e fica comigo. Ele vai conseguir. Ô, bebê, caia nessa não, linda. Peraí, eu não tô entendendo aí nada, nada. E os Ronis? Calma, vóia, que os Ronis não vai acabar, não. A gente, mesmo sem fã, vai continuar. É verdade. E quem foi que disse que vocês não têm fã? Olha... E o fã clube dos Ronis? Hã? Hã? Vocês estão falando... A fundadora do Frifa Rony. O primeiro fã clube dos Ronis. Vão! 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 Sal de agora! Sal de roupa! Meu Deus, eu não aguento mais passar roupa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pobre adora uma pilha de roupa, né? Calma, Mário Alberto. Calma. Por favor, respira. Severina, traz aquele suco de maracujá pro patrão. Por favor. É pra cujar. Hã? É pra já. Severina. Olha, meu amor, sinceramente, eu não quero nem pensar o que os cavalheiros do Apocalipse vão aprontar daqui um pouco. Pelo amor, pelo amor de Deus, o que é que eles poderiam fazer mais? Eu não faço nem ideia. Olha só. Tãozinho. Meu Deus, minha roupa. Calma, calma. Eu posso explicar, viu? É que eu tive que tirar a roupa dos meninos pra lavar. Aí botei aí do doutorzinho. Olha como ficou bonitinho ele. Olha lá. Oh! Detinho da vovó. Detinho da vovó. Detinho da vovó. Não diga aí, negão, se eu não ficar com a cara do Brad Pitt. Vocês estão usando as minhas roupas. Roupas importadas, camisa italiana, inglês e inglês. Velha, velha. Velha nada, que toma grana. No corpo deles vão destruir essas roupas. Calma, Mário Alberto, calma. Vai estragar as roupas. Como é que não faz isso? Calma. I'm sorry, thanks, doutor. Já trouxe a encomenda da dona Santinha, os varais dela, inclusive. Ela colocou na sua conta. É, e eu vou precisar e não é pouco não, viu? Só vai usar essa corda pra quê? Pra prender os netinhos? Pra eles não aprontarem mais? Olha, eu vou botar varal aqui em tudo. O quê? Mas tem muita roupa. Lá dentro, ó. Tá cheio assim. Bora, vózinha, bora que eu lhe ajudo. Eu não aguento. Mas lembrando que eu vou cobrar montagem, viu? Vai me cobrar, hein? Isso não é possível. Você não pode fazer isso aqui. Calma, Mário Alberto. Por favor, calma. Respira. Você nem usava mais esses ternos. Respira. Seu suco já vai chegar. Severino, suco! Meu Deus, mulher! Eu peguei um suco numa cueca com aquela cabeça. O que que é isso? Seu Mário Alberto, desculpe. Eu tô tão aperreada que eu tomei um banho. Ai, nojo. Severino, tem roupa pendurada até no lustre. Severino. Esse suco é meu. Você tomou o suco todo. Ah, traz outro. Vale, eu esqueci. Não, a febre vai derrubar mesmo. Por favor, calma. Olha aqui. Cai, 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 cai. Cai, porra. Parou. Fica doido, doido. Não batem nos meus irmãos. Doido, calma. Não batem nos meus irmãos. É isso. Eu vou entrar num acordo aqui. Que acordo? Um acordo, as coisas melhorando. Novamente como melhora. Mas Alberto. Acordo cheira a dinheiro. Hum, receba. Bebé. Bebé. Dinheiro não. Dinheiro não. Mande. Não bote não, meu filho. Porque ele bota aí e já já ela vem com negócio menos pra pedir dinheiro. Não sei o que tem. Mais um, Zé. Obrigado, eu te conheço. Dessa vez você se enganou, meu jovem. É dinheiro sim. Mário Alberto não. Dinheiro? Cala a boca aqui. Cavalhar não se olha os dentes. Ao invés de vocês pendurarem a roupa de vocês aqui e ornar minha casa com pobreza. Tó. Levem numa lavanderia. É isso, velho. Não. Havendo, meus amores, família, pra essas coisas. Obrigado. Lavanderia, tá? Já tamo indo pra lavanderia. Minha pô. Eu acho que não precisa nem, doido. Ei, a vó já lavou. É só botar pra secar, cara. Ô, meu velho. Não devolvendo cheque pra mim, tá tudo sob controle. Mas eu tava aqui pensando. Por que as ideias saboradas todas estranhas na lavanderia? Se a gente pode comprar roupinhas novas? Verdade. Tuma uma. Tuma água. Pai, meu louco, papai. Pelo amor de Deus, aqui em São Paulo o negócio tá esquisito mesmo, meu pai. Olha aqui, ó. Protesta em favor dos animais termina em protesta em São Paulo. Ô, velho, é muito protesto. Olha aqui, ó. Polícia fecha a Avenida Paulista pra evitar que manifestante feche a Avenida Paulista. Olha o aviãozinho. Nem assim, minha filha, você quer? Como é que... Eu não sei o que fazer mais pra dar comida pra você. Meu Deus do céu. Ô, Cleice, me diga uma coisa. Tu já arrumou filho aqui em São Paulo, foi? Meu Deus do céu. Não tá vendo, não. Vem e chega perto pra ver. Aí, ó. Ai, tu emprenhou, foi uma porca, não foi? Meu Deus do céu. Isso aqui é xolinha, rapaz. É porque a Silverina tá de férias? Pegou umas folguinhas esses dias, a avóinha pediu pra eu cuidar um pouquinho dela. Agora eu não sei o que dá pra ela comer. Ô, Cleice, mas leite jamais um porco vai comer leite, né, velho? E é o quê? Porco come lavagem. Eu já procurei no supermercado, não tem lavagem. Ô, Cleice, e a avóinha não te disse, não, como é que se alimenta um porco? A avóinha sabe se é dela. Ela disse, macho. Só que ela deixou anotado num papelzinho. Aí eu vacilei, a xolinha comeu o papel. Então tá aí, Cleice. Compre um caderno daquele de capa grossa que é pra alimentar bem e mete em folha aquela com outra. É porque eu nunca queria ir pro outro, macho. Pelo menos um cachorro. Era mais fácil. Eu tive uma ideia, Vadinho. Já sei. Vai dar osso pra porca. Não, macho. Cadê teu cofinho? Tu sempre esteve aqui, mano. Não, macho. Não é o banco todinho, não. Eu quero só teu cofinho. Cadê o cofinho, macho? Ô, Cleice, tu acha que eu sou otaro, é? Tu acha que eu vou pegar meu cofinho cheio de moedas das minhas economias do Antônio pra te dar? Não é pra isso não, macho. Deixa eu ser burro. Vai lá pegar o negócio. Pega um pano também que tu vai ver o que eu vou inventar. Eu espero que essa ideia seja de boa. Vai, vai, vai. Corre, macho. Só me observa. Preste atenção com o que nós vamos faturar na vida. Tá aqui meu cofinho. Imagina que isso aqui é a plateia, entendeu? Lá na praça. Isso aqui é o público. Só faz como se tu fosse minha ajudante, tá? Vai lá. Respeitável público. Irei fazer agora o número de mágica para você, para os tês que estou assistindo aqui agora. Veja bem. Esta é uma porquinha, hein? Uma porquinha de verdade, hein? Ela caga em tudo nas pessoas, hein? O que vocês verão agora é algo impressionível. A coisa mais impressionível que vocês verão. Fique aqui quietinho, hein? Não mexa-se muito, porquinha. Joga aí. Cubra pra gente fazer a mágica. Isso! Olha! O que vocês verão aqui é algo jamais visto. Sabe porquê? Porque é inédito, hein? E se é inédito, ninguém viu. Ora, vejam só. Que rufem os tambores! Que rufem os tambores! Tchau! Colo! Yeah! Carada! Mas Clayson, mas Vadinho, os tês podem estar pensando que isso é de brincadeira, hein? Mas não é a porca de verdade, é um cofre Então se as pessoas que estão na rua Irão depositar um real Cada uma aqui, hein? E nós vamos faturar Pegou? Eu tô ligando agora A galera vai botar aqui, pô Legal, tem um negócio que a gente fatura mais Vamos triplicar, pô Além de a gente tá correndo nosso repente zoeiro na rua de Dona Rafaes Vai ter show da Xolinha Nós vamos triplicar os ganhos, bebê Ô, velho, graças a Deus Vamos voltar pra casa com quanto no final do mês? Trinta reais Cadê o Elton pra ajudar a gente no truco? O Elton saiu com o Reginaldo pra conseguir as cor pra nós Mas mais tarde ele volta, né, velho? Não, ele chega, não tem problema Vamos fazer o seguinte Vamos ensaiar muito até ele chegar Porque aí nós faz um vídeo Manda pro Elton O Elton mostra pro Reginaldo O Reginaldo arruma o patrocínio pra nós faturar, bebê Bora fazer isso? Vamos fazer, mas tem que pedir a avó em autorização a ela Porque a porca é dela, né, velho? Não pode usar, é verdade Tem que ir lá no jardim Então vamos fazer o seguinte Primeiro vamos ensaiar muito Depois a gente vai lá no jardim se pedir autorização a ela E vamos estourar Show da Chalminha Fechou? Vamos ensaiar Então bora, vamos ensaiar Vamos fazer o quê? Ô, meu filho O que foi, vó? Vocês viram a filha enorme lá embaixo? De quê? E todo mundo com o porquinho na mão É, vó, isso aí é... É a festa do porco, vó É, vó É a festa do porco? É Então me traga a Chalinha que eu vou levar ela também É porque a Chalinha no momento não pode A Gênife já levou ela pra festa A Gênife já levou ela pra festa? Levou Tá tocando Tá tocando Tá Vai lá tu, mas Eu vou não, vai tu eu sou mais velho Vai tu, mano Pau, ímpa, Clêncio Impa Pau Um, dois, 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 dois Já Eu perdo Vai, mano, toda vez eu perdo Ele sempre perde, vó Ai, tu agunha Fala, meu Deus Que foi, doida? Vocês viram a fila de jeito que era em uma recompensa pela Chalinha? Recompensa? Eita! O que que tá passando aqui? Ô, Bahia! Cadê a Xolinha? Cadê a Xolinha? Eu vou ter que falar pra ela, velho! Boca! Eu não consigo falar por muito tempo, Bahia! Boca! A gente perdeu a Xolinha, Bahia! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Perdeu a Xolinha! Ai, meu Deus! Ai, meu sorroque! Ai, meu sorroque! Me ajuda a escutar ali um pouquinho! Prometo que, se ela aparecer, a gente vai embora todo hino de Malicuia, lá no sertão do Nordeste! Me defenda! Cancela essa mensagem, Bahia! Cancela que é pro homem lá no V. São Roque! Paga! São Roque! Não olha ali, não! São Roque não tem a vista acertazinha! Ai, meu Deus! De fiscalização! Vózinha, cancela que a gente não vai voltar! Não precisa de promessa, não, Bahia! Precisa de promessa, Cleixo! O que, Bahia? Eu sei, ela é capaz de morrer, meu filho! Não, Bahia! Sem Xolinha! Meu Deus do céu! Sem Xolinha, eu me sinto! Nua! 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 Na minha frente, não! Mas eu prometo! Eu juro! Eu juro! Se ela aparecer, a gente vai voltar! Todo mundo de rap pra trás! Todo mundo vai voltar! Não vou de rap pra trás! Todo mundo vai voltar! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Até acabar o bateria! Vai, não! Acabou! Acabou? Acabou o bateria! Se não, nós vamos embora, velho! Mas se Xolinha não voltar, Dona Santinha morre! E pior, fica nua! Não! Deus do céu! Não! Jennifer! Cara, passa lá pela fila! Vê se a Xolinha tá lá, velho! Sei lá! Eu vou, viu? Agora eu quero só ver o que vão fazer comigo quando descobrirem que a recompensa é 10 reais! Não! Meu Deus! Meu Deus! Será que é, velho? Pelo amor de Deus! Será que é o Hélito, velho? Sei lá! Ele tá chegando, meu irmão? Oi, Hélito! Hã? A Xolinha tá aí em Itaquera? Ui, tá bom, tá bom! A Xolinha tá aí em Itaquera, pai! Ele achou ela, amigão! Achou, papai! E nós vamos voltar pro sertão! Se a vóinha não vê ela, a gente não volta! Tu sabe onde é que tá a chave do quarto da vóinha? Creio que você não tá coitando, não, velho! É bem rapidinho! Tu tá querendo trancar a vó? É só enquanto nós assina o contrato! Só enquanto assina o contrato! É, rápido! Ela não vai ficar muito tempo trancada ali! Não, não! Doze horas, tá bom? Doze! Dois dias! E rapidinho! Só dois dias, viu? Promessa é promessa! O Hélito não dá tempo pra ele chegar, não! Até aqui, não! A Xolinha acabou de levar uma queda que por acaso derrubou o Whey no chão! Fala! Porra! Toque! Você não dá nada, milho, viu? Momento, sozinha! O homem tá bem contente! Meu Deus do céu! O homem tá bem contente! Presta atenção como é rico, mano! Eu tô tranquilo! Fica aí! Vai passar vergonha na frente do cara, não! Fica na tua! Dois, três, be aí! Abre! Cumprimenta, né? Educação! Aqui em cima, ó! Aqui, ó! Ó o caminhão! Não, não, não! Quer beber leite? Leite? Não! Leite só da minha fazenda! Ah! Não tem fazenda! Então, na verdade, eu vim aqui falar com a... 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 Oh, que cabeça! Como ela chama! Ela tem um nome tão carinhoso! Um nome... É... Inha! É... Termina com Inha! Inha! Xolinha! 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 Deve ser isso, né? Ela está! É... Cara... Tem que enrolar, né? É... Ela vai dizer! Ela tá com um probleminha de... Carrapato! Ela tá com carrapato! Carrapato? É! Não dá só em cachorro, não! Dá em porca também! Mas sim porca! Porca! É! Me diga uma coisa, hein? O programa vai ser um sucesso, não é? Nós vamos faturar... Quer dizer que além de porca, ela faz programa! Não, não! Primeiro dela é do senhor! O negócio! É o estreante, cara! É! É porquinho, mas ela vai fazer de tudo para que as outras... As pessoas caiam de boca no bacon! Caiam de boca no bacon! Não, 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 não! Eu exijo falar com ela agora! O que é isso? Por favor, mande chamada! O quê? Senta! Senta, sozinha! Senta no sofá! Pinho! Pinho Peixoto! Pinho Peixoto! Pinho Peixoto! Pinho Peixoto! Que prazer em você em nossa casa! Meu caríssimo mil perdões! Mil perdões! Caríssimo Plínio Peixoto! Acabou de acontecer um acidente lá atrás, por isso! O acidente foi eu pensar que eu poderia fazer negócio com um casal doentinho, sótido e promiscuo! O que é isso? Deve ter algum engano aqui! Não, não! Me admira você, Mário Alberto, veja bem! Sim! De cafetão da própria esposa! O que é isso? O que é isso? Ouviu mal entendido! Peraí, Plínio! Assim não! Ô Plínio! Puxa vida! Não entendi nada! Maria! Ele me chamou de rapariga, filho! Rapariga! Cara de bolacha! Cara de tabaco! Quente! Minha janta! Quentinha! Chamou tudo! Se dá beba! Offi, Maria! Pois na minha casa eu não aceito isso não, viu, Mário Alberto? Mas eu não entendi nada! Eu não entendi nada! Meu Deus do céu! Mensagem! O povo ficou perturbando! Tá doente! Olha aí! O cara dá bem contente dizendo que veio apostar e não ia dar pra vir mais! Olha aí, mano! Tocelou foi tudo! Aí esse cara vem, esse peixe morre, ele atrapalha tudo! Perdemos a chance de ganhar 30 reais! Plínio Peixoto! Plínio Peixoto! Vocês viram a gente perder um negócio milionário! Fique sabendo! Olha só! Fique sabendo você, Maria Alberto, que eu não quero nem saber desse negócio! Poxa! Porque esse filho de rapariga aí me confundiu com a mãe dele e isso não vai ficar barato não mesmo! Não, peraí, Chorinha! Chorinha! Ô, Solzinha! Solita aqui! Peraí, eu te ajudo! Eita! Tudo tinha trocado a régua! Eu tranquei! Olha, eu aqui! Olha, eu solto os... Eu tava trancada, mas eu tenho cópia da chave da casa inteira! Vixe! Agora eu quero saber a verdade! Por que vocês me prenderam no quarto? Meu, gente! Meu, gente! O Elita acabou de me ligar e disse que tá vindo pra cá com Chorinha! Chorinha! Ai, minha Chorinha! Que maravilha! Chegou! Apareceu! Boinha! Mas... Por favor, pai! Não vamos voltar lá! Não! Eu não queria voltar pro Nordeste agora, não! Eu queria fazer o nome aqui! Que é, meu Deus! Se a senhora fez aquela promessa da Chorinha aparecer, se a gente ia voltar pro sertão... Retira a promessa! Por favor! Mas a gente não vai voltar coisa nenhuma, meu filho! Deixa eu contar pra vocês, eu tava tão nervosa! Tão nervosa que fiz uma promessa pra São Roque! Ele é protetor dos cachorros! Como Chorinha é porca, a promessa não valeu! Minha senhora, vou contar de antemão, a história dos irmãos Rony, três cabalas do sertão... Meu Deus! Meu Deus do céu! Agora acabou, cara! Com a Sãozinha se separando do Mário Alberto, nem aqui a gente pode ficar! Ó, velho, eu tô indo pra fazer meu nome, negão! Eu só fiz o meu nome na lista do Serasa! A gente tá igual pra Chimbo, só leva fumo, ó! Sem Reginal! Sem instrumentos e agora sem teca! A gente só tem uma coisa a fazer agora! Voltar pra casa! Tá variando! Nossa casa que eu tô dizendo é voltar pra sempre! Dar ré, entendeu? Ctrl Z! Pagar tudo que a gente viveu aqui, cara! Me diga uma coisa, velho! Vem cá, negão! Tu tá pensando no que eu tô pensando aqui, velho? É isso mesmo? Vem cá, o que é mesmo que tu tá pensando? Tô pensando naquele repente que a gente fazia sobre viagem! Vamo cantar ele? Vamo! Me dê um instrumento! Aqui está o seu instrumento! Tá aqui o meu instrumento! Então vamo lá! Um, dois, três, vai! Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis! A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome! Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis! A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome! O pop quando viagem é aquela aflição! Leva a sogra, os meninos e o cachorro vai na mão! E a boia que ele leva é um pneu de caminhão! Os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis! A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome! Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis! A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome! O rico quando viaja é sempre de avião! Toma, viu, come carne, é sempre ostentação! E quer acompanhar por uma louro e um babão! Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis! A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome! Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. A gente sente que se lasca uma hora mesmo. Pediu pra parar, parou! É tudo muito bonito, mas até agora eu não entendi o que você quer com essa história de viagem, Cleicinho. Meu Deus, você não entendeu ainda, cara. Se você não entender, eu vou ter que te explicar no Bom e Velho Sertanejo. Pois fala. Solta a música aí, DJ. Entra! Nós viemos para São Paulo. Nós viemos para São Paulo. Com uma ideia bem decidida. Com uma ideia bem decidida. Com as malas cheias de sonhos. Cheia de sonhos. Viemos tentar a vida. Viemos tentar a vida. Vão ser breves, meus amigos. Vão ser breves, meus amigos. Porque eu odeio despedir. Vão ser breves, meus amigos. Rua da garoa! Os Rones estão de partida! Só nos resta. Oh, meu Deus! Ir para o Nordeste. Partiu, Nordeste! Partiu, Nordeste. Oh, meu Deus. Lega ele, velho. Arrasta pelo braço. Quando eu vi você falando, dizendo que ia voltar pro Nordeste, não senti muita química nele, ele ficou bem frio, apático. Eu acho que você pode ir, que ele não tá nem aí. Que isso, Rony Wellington? Essa minha estratégia foi pra dar um ultimato nele. Ele vai cair. Irmãzinha, não ligue pra isso, não, nega. Você tá em casa, nós somos o quê? Irmãos. Irmãzinha, velho. Me casa, sua casa. Sinta-se em casa, nega. Obrigada, Vadil. Até porque família é pra essas coisas, né, meu amor? Mas sabe que eu tô me sentindo um pouquinho apertada aqui. Tá apertada? Precisa me aliviar. Peraí. Ela tá apertada, Cleiton? É porque ela soando com essas roupas reapertadas. Pega essa mais folgadinha aqui e solta os peitos. Seu bicho espirituoso. Eu até queria estar com os peitinhos assim balançando. Ai, não é isso não. Tô apertada, tô precisando mesmo é fazer xixi. Segura aí. Ah, por que que não disse? Ela quer fazer xixi. Eu sei, não vi. É xixi, viu? Xixi, sim. Xixi, ela tá com vergonha vizinha, né? Xixi. Não é perfeito. Olha o senhor que... Mija aí. É o punico? Sim, viu? É um punico? Você não conhece um punico, velho? Brincada, é coisa de rico, né? Mora lá no Mário Roberto. Coisa de rico aqui não. Aqui a gente vai no terreiro, minha filha, vai, abaixa e enche até a tampa, vai. Para, minha filha, faz aí com o teu irmão. O banheiro é ali, minha filha, ali, ó. Ali tem o banheiro. Obrigada, vózinha. Gente educada é outra coisa. Vóinha também é flopada, né, vóinha? Nossa senhora quer terminar o close? Ô, vóinha, era hora da gente se vingar, né, vóinha? Só a gente não deixa também, velho. Cleiton, levar esse casaco, né, meu filho? Verdade. É por causa do frio, é, vóinha? Não, é pra limpar o chão do avião. Mas é claro que é por causa do frio, tá maluco? Também tô com frio, vóinha. Aí, meu filho, dá uma corridinha ali que você esquenta já. Ximari. Ai, quebrar? Derrubar, é. Só que faltar, ficar sem a porta. Parem tudo aí, parem as máquinas, pode parar. Devo fazer o quê aqui, Jennifer? Roubar o resto das nossas coisas? Calma, amigo. É que vocês não vão mais precisar sair da casa. Pois é, eu desisti de montar minha academia aqui nessa fuleiragem, né? Mário Alberto. Querida, o que é isso? Prevendo merda. Meu amor, você voltou. Volta pra mim. Ai, meu Deus, é que é essa? Vagilha, Robert. O que é isso? O que é isso? Tá bom, já deu. Na frente da Bahia, bô? Tem mais, viu? Agradeçam ao doutor Mário Alberto. Aquele que fez a gente desistir, né, Painho? É. Rapaz, finalmente esse homem abriu o coração, cara. Não, foi a carteira mesmo. Eu dei um aumento pro Braguinha. Um tipo de um plus. É uma espécie de bolsas. Bolsa Família? Não, Bolsa Zefa. O que eu ganho a Bahia é todo pra Zefa. É Gênife, Painho, Gênife. E assim eu vou juntando meu dinheirinho para abrir minha academia num lugar incrível. A senhora é muita da bandida. Entendeu? Quê? Ó, velho, ó, velho. Esfria a sua cabecinha. Fique tranquilo. Segura a moça. Cabeçona. Segura a emoção. Muquifo é árabe. Você não tá entendendo? Muquifo quer dizer palácio em árabe. Nós somos reis. Só falta a coroa. Aqui, ó.